Olá pessoal sejam bem vindos no vídeo de hoje eu vou fazer uma base para quatro recheios maravilhosos então vamos aprender aqui na panela vou adicionar uma lata de leite condensado ou 395 gramas uma xícara de leite em pó essa xícara é a de 250 ml uma pitada de sal vou misturar muito bem vou adicionar duas colheres de sopa de farinha de trigo e vou adicionar 500 ml de leite aqui nessa jarra eu tenho 250 e vou adicionar o restante do leite vou adicionar uma colher de sopa de manteiga e agora eu vou levar ao fogo para cozinhar deixe cozinhar sempre em fogo médio para baixo e olha aí pessoal vou dividir em duas partes nessa parte eu vou adicionar 100 gramas de chocolate branco e nessa outra parte eu vou adicionar 100 gramas de chocolate amargo vou misturar com um mixer vou cobrir com um plástico e deixar na geladeira até que fique totalmente frio vou fazer o mesmo com esse e aí e aí e aí e aí e aí e aí também vou deixar na geladeira até que fique totalmente frio. Agora vou cozinhar o abacaxi, aqui na panela vou adicionar 150 gramas de açúcar, vou deixar esse açúcar caramelizar olha aí pessoal o açúcar já caramelizou e agora vou adicionar 450 gramas de abacaxi cortado em pedaços bem pequenos é um abacaxi médio vou deixar cozinhar até reduzir todo o líquido do abacaxi olha aí gente vou desligar o fogo vou cobrir com um plástico filme e vou deixar esfriar em temperatura ambiente e agora vou triturar grosseiramente 100 gramas de castanha de caju torrada e 100 gramas de amendoim também torrado vou triturar no processador vou passar novamente para a tigela agora vou triturar o amendoim olhem que delícia fica uma textura fica uma textura maravilhosa agora eu vou dividir em duas partes essa parte eu vou adicionar as 100 gramas de amendoim triturado quem quiser colocar menos pode colocar e vou misturar muito bem olhem isso gente um bolo feito com esse recheio fica tudo de bom aqui está o abacaxi olhem que delícia fica com uma textura maravilhosa vou misturar muito bem olhem que maravilha e fica com um sabor e uma textura maravilhosa esse aqui também eu vou dividir no meio vou adicionar a castanha de caju e misturar muito bem e aqui está o resultado final eu espero que vocês tenham gostado esses recheios ficam simplesmente maravilhosos e eu tenho certeza que vocês vão amar esse aqui é o de creme de ninho com abacaxi maravilhoso esse de chocolate é um espetáculo de gostoso esse de chocolate é um espetáculo de gostoso e esse aqui é o creme de chocolate com castanha de caju ficou um espetáculo de gostoso e esse aqui é o creme de chocolate com castanha de caju ficou um espetáculo de gostoso qual desses quatro é o seu preferido? deixa aí nos comentários e no próximo vídeo eu vou fazer ovo de páscoa recheado com esses recheios tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau